Palavra da Verdade A Bíblia diz que o dinheiro, a riqueza, é uma dádiva de Deus. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm de Deus, diz a Bíblia. Porém, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O problema, portanto, não é ter dinheiro, mas é ser possuído pelo dinheiro. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. O dinheiro é um senhor, é mamon, é um ídolo. Diante de quem tantas pessoas se prostram, é necessário usar o dinheiro sem ser usado por ele.